A Prefeitura de Boituva, no estado de São Paulo, anuncia a retificação de um dos três concursos públicos. As inscrições devem ser feitas no período do dia 26 de setembro de 2022 até 27 de outubro de 2022. As candidaturas só serão homologadas mediante ao pagamento da taxa de inscrição, que varia de R$ 56,00 a R$ 92,00. O prazo de validade destes concursos é de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.